Olá, pessoal! Vocês sabem o que é isso aqui? Um inhame! Hoje eu estou pretendendo fazer uma receita queridinha nas rodas de mães por aí, porque para quem não sabe eu tenho um bebezinho, e como crianças ultimamente é orientada a não comer coisas com açúcar muito industrializada, isso aqui é muito utilizado para substituir aqueles, vamos dizer assim, iogurte de marca, que a gente não pode falar aqui, né? Eu não sei de onde saiu essa receita, mas eu a encontro normalmente em grupos de mães, já encontrei em mais de um, tanto no Facebook, quanto em um outro grupo que eu faço parte, que chama Baby Center. Até um beijo para todas as meninas aí, viu? Então, hoje eu vou fazer uma receita com ele. Eu sou a Regis, e bora fazer mais uma receitinha, então? Então, aqui eu já casquei, piquei, coloquei um pouquinho de água e vou cozinhar ele por alguns minutos, creio que uns 10 minutinhos já seja o suficiente, ele é bem macio, então ele cozinha fácil. E ele é aquele tipo de comida que não tem um gosto muito chamativo, Então, você consegue estar fazendo receitas doces ou salgadas com muita facilidade com ele, ele é bastante prático. Então, aqui, vou dar essa fermentada, até ele ficar bem macio, talvez seja necessário colocar um pouquinho mais de água, até ele ficar bem macio, para que a gente possa estar batendo ele. Olha aqui como é que acidentes acontecem. Eu esqueci que ele gerava uma espuma e que subia, igual quando a gente está cozinhando arroz, ou principalmente no macarrão, você esquece tampado e depois vaza tudo. A minha sorte que não vazou, porque o meu inhame era pequenininho. Como eu cortei fininho, aqui já está bom, ele já está naquele ponto desmanchando, bem cozidinho. E eu vou agora deixar ele esfriar um pouco, para a gente poder continuar a receita. Agora, enquanto lá esfria, eu e a minha fiel escudeira aqui, vamos fazer algo muito importante. Como eu disse para vocês, no dia do bolo de amoras, eu tenho um pezinho de amoras aqui em casa, e ele está bem carregadinho, eu vou colher algumas, para que nós possamos continuar a nossa receita. Então, aqui estão as nossas amoras, eu já colhi algumas até a mais do que eu vou precisar. Eu vou separar, porque como vocês podem ver, saíram algumas ainda meio verdes. E aí, eu vou separar, pegar as mais madurinhas, para a gente estar colocando na nossa receita. Mas lembrando que essa amora que eu tenho em casa, ela não é muito docinha. Ela é ou mais aguadinha, ou às vezes até azeda, mas é bem gostosa. E como meu bebezinho gostou, eu vou tentar fazer essa receita para ele, com essas amoras aqui. Vamos ver se ele vai gostar. Sabe aquela preguiça de ligar o liquidificador quando é pouca coisa? Bom, eu tenho. Então, agora eu vou bater as amoras, o inhame e a água que eu cozinhei, para poder estar fazendo uma pastinha, vamos dizer assim, né? E aqui está o nosso doce para bebês. Como vocês podem ver, não foi açúcar. Você pode substituir a amora por qualquer outra fruta que você quiser. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente se você já fez essa receita. E principalmente, se você for mãe e já fez para o seu bebezinho, conta aí para a gente sua experiência e até a próxima! E até a próxima!